Pessoal, vamos falar sobre o presidente da Petrobras que desistiu antes de assumir o cargo. Vamos entender esse assunto, isso é uma coisa bem estranha. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, já havia sido um golpe quando Rodolfo Landin recusou a indicação para presidir o Conselho de Administração da Petrobras. Só lembrando, Bolsonaro queria trocar tanto o presidente da Petrobras quanto o presidente do Conselho de Administração da empresa. Estava insatisfeito com o general Silva e Luna, com a questão do aumento do preço, aquele negócio todo. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. E aí ele decidiu que iria trocar o novo presidente, seria o Adriano Pires, e o novo presidente do Conselho seria o Rodolfo Landin. E veja, quando o presidente anuncia isso, isso significa que ele já conversou com as pessoas, que as pessoas já deram o ok, já disseram, ok, eu vou assumir, eu aceito. O presidente não faria um comunicado desse sem ter o ok da pessoa em assumir esse cargo. Então, ficou muito surpreendente, foi muito surpreendente esse negócio do Rodolfo Landin recusar a indicação para presidir o Conselho da Petrobras. Mas isso daqui é um ponto menos sério, porque o Conselho de verdade não faz tanta diferença assim. O que aconteceu foi que o Adriano Pires, que seria o presidente da Petrobras, que é um cara de mercado, é um cara que tem um bom nome no mercado, muito melhor do que os generais que o Bolsonaro vinha colocando lá, na última hora ele desistiu, ele falou, não, não posso, eu tenho um conflito de interesses que não sei o que é lá, porque eu sou sócio, e o meu filho é sócio também do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, uma consultoria que não sei o que é lá, e eu não consigo me desligar em tempo suficiente de assumir o cargo na Petrobras. E isso é uma coisa muito estranha. Porque, como eu falei pra vocês, isso não foi uma coisa no estalo, né, ele tinha sido convocado, certamente ele conversou com o Bolsonaro, aceitou isso antes. E esse tipo de burocracia, ah, ele sair da empresa de consultoria, botar o nome da empresa de consultoria em nome de outras pessoas, isso é perfeitamente normal, um monte de gente faz isso nessa situação e não tem problema nenhum. Então, o que ficou aqui foi que houve alguma ação muito forte, algum grupo muito poderoso, virou pra esse pessoal e falou, olha só, se fizerem isso vai dar ruim, né. E eles peidaram, eles desistiram, tanto o Rodolfo Landim quanto o Adriano Pires desistiram de assumir a presidência da Petrobras. Por que eles fizeram isso? Não dá pra saber. Mas certamente foi uma pressão muito forte de algum grupo de fora. Não foi do governo, porque o governo tinha interesse. O governo estava indicando eles para esses cargos, né. E, de novo, é pouco crível que o governo não tenha conversado com eles antes. Certamente houve conversa. O que aconteceu foi, esse pessoal voltou atrás. Ou seja, o que a gente deduz disso daí é que existem inimigos muito fortes aí do governo que planejam alguma coisa para a Petrobras nesse ano de eleição. É o que eu deduzo disso daí. Vem bomba na Petrobras ao longo deste ano. Alguém virou pro Adriano Pires e falou, olha só, Adriano, o negócio é o seguinte, o que a gente vai fazer com a Petrobras esse ano vai ser uma, sei lá, uma campanha de mídia, não sei o que. Vamos fazer alguma coisa pra tentar quebrar a Petrobras. E como ele estando na presidência isso seria muito ruim pra ele, ele falou, olha, então vou desistir, vou sair fora desse negócio. Não seria nada surpreendente, porque o que está acontecendo, né. A gente sabe, enquanto a economia estiver melhorando no Brasil, Bolsonaro é certo de ganhar a eleição. Mesmo com a economia ruim, está arriscado, a maior chance ainda é dele. Mas esse pessoal quer, porque quer, tirar Bolsonaro a qualquer custo. Não seria de forma alguma surpreendente que estivessem planejando alguma coisa muito feia aí ao longo do ano justamente para piorar a situação da Petrobras, para desacreditar Bolsonaro e evidentemente qualquer pessoa que entrar como presidente agora seria atacada por esse grupo, né. Bem, é uma situação tão estranha que o próprio Paulo Guedes foi perguntado por isso e nem sabia que o Adriano Pires tinha desistido da indicação e não sei o que lá. Então, ninguém está sabendo de nada, não se sabe então quem é que vai assumir a Petrobras nesse caso. É uma situação muito estranha, porque a Petrobras, o cargo de presidente da Petrobras é um cargo muito disputado, você ganha muito dinheiro, você tem muito poder. É um cargo que todo mundo gostaria de ter no seu currículo. Mas alguma coisa aconteceu, fizeram alguma ameaça muito séria para esse cara para ele não aceitar a presidência da Petrobras. Inclusive, parece que Bolsonaro esteve com ele, tentou reverter essa história e não conseguiu. A situação está feia na Petrobras, hein. O que vai acontecer com isso daí, eu não sei. Eu achei, sinceramente, que foi um erro de Bolsonaro tentar tirar o presidente esse ano de eleição. Fica estranho, manda um recado ruim. Ah, o Lunesilva fez coisa errada lá. Fez, fez coisa errada. Claramente, essa subida de preço, ele não lidou bem com isso, tanto por ter segurado o preço por um tempo, quanto por ter subido o preço muito abruptamente. Agora, trocar neste momento é uma coisa realmente ruim, no final das contas. Vamos ver o que vai decidir disso daí. A reunião de acionistas está acontecendo agora, então o governo vai ter que achar um substituto rápido, ou então voltar atrás e deixar o Silva e Luna, ou o Lunesilva, eu nunca lembro o nome do cara, mas também o nome de parasita, quem se importa, não é mesmo? Então, vamos ver como é que vai ser essa história aí, para onde vai a Petrobras neste momento. Isso é uma confusão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.